Se você vai fazer o concurso do MP São Paulo, então não pula esse vídeo. Opa, eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te dar um guia completo de matemática para o MP São Paulo. Tudo o que você deve fazer para acertar 80% ou mais e ficar na frente de muita gente. Por quê? Você tem que fugir do rebanho. O rebanho está todo vindo para cá. O que é o rebanho? São as pessoas que têm horror à matemática, trauma, bloqueio, e estão focando para passar nesse concurso em português, direito e todas as outras. E deixando de lado a matemática e o raciocínio lógico. Se você foge do rebanho, você vai se diferenciar e vai passar nesse concurso, beleza? E ó, primeira coisa, pessoal, comece estudando a matemática básica. Isso mesmo. Parece brincadeira, mas com certeza você comprou aquele curso completão com todas as matérias. Quando chegou na parte da matemática, eles já colocaram aqueles assuntos que caem no concurso e você ficou mais perdido aí que segue em tiroteio, né? Brincadeira essa parte. Ficou perdidona, perdidão, né? Por quê? Tu não tinha base. Você até entendia o cara fazendo lá, mas na hora da divisão tu travava. Ou então, te dava um monte de teoria, chegava ali na hora da questão, o que que acontecia? Você não sabia nem por onde começar, né? Por quê? Não aprendeu a interpretar e resolver com o método tradicional. Então, anota isso, tá? Segundo, saiba os assuntos que estão presentes no edital. Mas, Renato, não saiu o edital ainda. Então, como se estuda? Você vai estudar através do último edital. No último edital de matemática, essas foram as matérias. Operações com números reais. Vale destacar aqui em operações com números reais? As frações, tá bom? Vale destacar as frações. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Razão e proporção, porcentagem, regra de três simples e composta, média aritmética simples e ponderada, juros simples, equação no primeiro e segundo grau, sistema de equação no primeiro grau. Galera, analisando a última banca que foi o Unesp, cara, todos esses assuntos têm chances enormes de caírem na prova. Então, tem que estudar bem porque eles adoram esses assuntos. Mas tem uns aqui que vem mais, porcentagem, razão e proporção e média. Esses, eles amam muito. Eles amam todos, mas esses, mais ainda. Então, dá uma atenção reforçada nisso. Show de bola? Agora, não adianta você saber, só saber os assuntos que caem. Você ter, para acertar 80% ou mais, e ter um guia completo mesmo para isso, você tem que aprender, interpretar e resolver as questões de matemática. Caramba, Renato, o meu curso dá só teoria. Chega no final, eu não entendo nada, exatamente nada. Como é que eu faço para interpretar e resolver, galera? Como interpretar qualquer questão de RLM? De matemática, aqui saiu errado, né? Aqui, matemática, beleza? Como interpretar qualquer questão de matemática? Basta, mas serve para RLM também, basta usar o método dos 50. Vamos ver? Olha essa questão aqui. Renato, o que é o método dos 50? Galera, o método dos 50 é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP. O método MPP é o nosso método de ensino, o método matemática para passar. Então, vamos lá. O método dos 50, você vai aprender a interpretar. Como? Lembra, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Em um instante, só há pastas nas cores azul e vermelha. No total de 90 pastas. Se a razão do número de pastas vermelhas para o de pastas azuis é 2 terços, então o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas em... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Cara, sublinhar para interpretar. Você sublinhou, mas não interpretei. Então, volta no texto. Em uma instante, cores azuis no total de 90. Se a razão de vermelha para azul é 2 terços, opa, esse problema deu a razão. Então, eu já sei que é um problema que dá a razão. Razãozinho. Zero trauma, interpretei. Show? Beleza, Renata. Aprendi a interpretar. Mas, como resolver qualquer questão de relém matemática? Basta usar a técnica R. O que é a técnica R? É a nossa segunda técnica. A primeira é o método dos 50, onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Gente, uma vez que você interpretou, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. E a R? Aqui você aprende a estudar da maneira correta e qual macete você vai usar para resolver. Técnica R. Então, vamos lá. Método dos 50. Nós já vimos aí o método dos 50. Já vimos que a questão o quê? Deu a razão, né? Deu a razão a questão. Coisa linda. E aí, eu sublinhei, ó. 90 pastas razão de vermelhas para azuis a 2 terços. E ele pede a pastas azuis supera o número de pais vermelhas, hein? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Vamos lá. Ó, agora a gente vai aprender a resolver. Usando o quê, galera? A técnica R. O que é a técnica R, pessoal? Estudar, revisar e exercitar. Que você aprende a maneira correta. Galera, na técnica R, nós ensinamos o quê? O mantra da razão do método MPP. E como é esse mantra da razão? Anota aí. É, questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Anota aí, dá pausa e anota, tá? Você tem esse poder, você é o senhor, senhora do pause. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o K. Vem comigo, ó. Deixa eu sair daqui. Sai daqui. Qual o total agora? Você vai separar. Vamos resolver. Antes de resolver, ó. Você sempre... Esse é o guia, tá? O guia completo do que você deve fazer. Você sempre vai separar as informações. Total é 90. Então, tu já sabe o que ele pediu. Razão. Vermelho e azul. Razão é uma coisa sobre a outra. Então, vermelho é para azul. Essa razão é dois terços, né? Aí, ele pede aqui, ó. O número de pastas azuis supera o de vermelhas. Toda vez... Anota aí, porque isso é muito importante. Toda vez que falar supera, tá pedindo a diferença. Ele pediu azul, supera o vermelho. Então, azul menos vermelho que ele quer. Ele quer azul menos o vermelho. Show. Que é o azul menos o vermelho. É isso que ele quer. Maravilha? Então, eu vou ter que achar o azul e o vermelho. Então, vamos lá. Vamos usar o mantra. Como é que é? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Como assim, Renato? Coloca o K? Você vai vir aqui no número e vai colocar o K. Que é cada parte, Kdinho, né? O Kdinho de cada um. Porque o K, o nome dele real é constante de proporcionalidade. Só que é o nome feio. O K, na real, ele representa o número que você vai multiplicar o 2. E o 3 para quando chegar, somar, chegar no 90. Então, vamos lá. O total, como é que vai ser? Vai ser 2K mais 3K igual a quanto? 90, né? 2 mais 3, 5K. Igual a quanto? 90, correto? 5 está multiplicando. Vai para lá o quê, gente? Dividindo, né? Então, como é que vai ficar? 5 está multiplicando. Vai dividindo. 90 por 5. Qual o valor do K? 18, né? Está aí o valor do K. Show de bola? O valor do K é 18. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o A e o V. O A é 3K. Qual o valor do K? 18. 3 vezes 18 dá quanto? 54. E o V, galera, é 2K, que é o quê? 2 vezes 18, que dá 36. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. 54 menos 36. Quanto dá 54 menos 36? Dá 18. Show de bola? Qual é o gabarito aí? E letra A marca o V da vitória, viu? Como tendo o método, você chega. Esses dois métodos, essas duas técnicas que eu ensinei do método MPP, fazem parte da tríade do método MPP, que são as três técnicas que regem o nosso método. A primeira é o método 50, para interpretar. A segunda é para aprender a resolver a R. E a terceira é a técnica 2080, onde nós ficamos todo o nosso método, 20% na teoria e 80% no exercício, para você ter prática, conseguir destravar a sua aprovação. Vamos lá fazer mais uma? Vamos lá, tá legal. Vem comigo, ó. Método 250. Vamos interpretar. Vamos botar na prática aqui, ó. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição. Já baixa esse material para você acompanhar, tá bom? Vamos lá. Emerson machucou seu joelho praticando esportes e precisa tomar um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Colocar gelo a cada 6 horas e passar uma pomada de 4 em 4 horas. No dia 7 de fevereiro deste ano, às 10 horas, ele colocou o gelo, tomou o anti-inflamatório e passou a pomada. Ó, colocou o gelo, tomou o anti-inflamatório e passou a pomada. Cumprindo os horários prescritos, ele tornou a fazer os 3 procedimentos juntos novamente no dia 8 de fevereiro deste ano, às... Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Não interpretei, Renato. Aí, galera. Tudo é ter um método. Toda a questão, galera, que te passar essas 3 ideias aqui... Vou te falar, o método 50 vai te fazer chegar lá junto com a técnica R, tá? Toda a questão que te passar essas 3 ideias... Quais são as 3 ideias? Vou escrever aqui. Tanto em tanto tempo... Tá? Num instante... Vai falar que num instante os caras estão juntos e vai pedir a próxima vez que vai acontecer, tá? E vai pedir a próxima vez que vai acontecer. Olha só. Toda a questão que passar essas 3 ideias vai ser uma questão de quê? A questão é de quê, galera? Passou essas 3 ideias, a questão é de MMC. Passou essas 3 ideias, a questão é de MMC. Tá legal? Passou essas 3 ideias, a questão é de quê? MMC. Passou as 3 ideias, a questão é de MMC. Tá bom? Então, o método 50. Vamos ver, ó. É a 8 em 8 horas, 6 horas, 4 em 4 horas. Opa! Tanto em tanto tempo. Primeira ideia. No dia 7 de fevereiro, às 10 horas, colocou gelo, tomou um inflamatório e passou a pomada. Ó, num instante juntos. Cumprindo os horários prescritos, ele tornou a fazer os procedimentos juntos novamente, próxima vez que vai acontecer. Passou as 3 ideias, o problema é de quê? MMC. A técnica R me diz o quê? A técnica R, galera. A técnica R me diz, resolve. Resolve o MMC. Simples assim. Tá vendo? Como tudo vai se encaixando para a gente não ter erro. Agora, vai tirar o MMC de quem? Dos números. 8, 4 e 6. Mas, Renato, ele falou 8 em 8 a cada 6. Galera, é 8, 4 e 6, tá? 8, 6 e 4, se quiser. Tanto faz a ordem. Mas, Renato, e esse 7 de fevereiro, às 10 horas? Deixa quieto. Daqui a pouco a gente vê. Vamos lá. Por 2, aqui dá 4, aqui dá 2, aqui dá 3. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 3. Por 2, 1, 1 e 3. Por 3, todo mundo 1. Show de bola? Agora, vamos multiplicar em geral. 3 vezes 2, 6, 12 e 24. Ou seja, isso acontece a cada 24 horas. Deixa eu sair daqui. Isso acontece a cada 24 horas. É isso que ele está dizendo para a gente. Que isso daí vai acontecer a cada 24 horas. Show de bola? Então, olha só. Aconteceu, aí agora entra essa data, né? Aconteceu no dia 7 de fevereiro, 10 horas. Vai voltar a acontecer daqui a mais 24 horas. Ou seja, vai voltar a acontecer no dia 8 de fevereiro, às 10 horas também. Às 10 horas da manhã também, porque daqui a 24 horas é isso. Então, no dia 8 de fevereiro, às 10 horas, qual gabarito? Marco V da vitória na letra A. Show de bola? Então, você viu aí o guia completo de matemática, o que você deve fazer para gabaritar. E, se você tiver acesso ao método, você vai ter resultado. Mas, para isso, você precisa ter acesso ao passo a passo aprofundado. Nessa aula aqui, eu te mostrei o caminho, te mostrei a luz e te mostrei que é possível. Agora, se você quer ter o mesmo resultado que a Tauane, se você quer ter a mesma sensação que a Tauane, vem com a gente, eu vou te mostrar como você pode vir. Olá, apenas passando para agradecer aos professores. O curso é muito bom. Tudo o que queria, precisava. Objetividade. Do pavor e desespero por não conseguir entender nada, fui para o caminho de até gostar da RLM. Inédito. Valeu. Então, essa é a sensação que o nosso curso dá para os nossos alunos e faz com que eles acertem 80% ou mais no grupo de 5%. E, se você quer ter a mesma sensação com ela e estar mais perto da sua aprovação, vem estudar com a gente no nosso módulo para o MP São Paulo. Você vai ter, vai começar, tudo o que eu te falei do guia, um módulo de matemática básica, tem um curso lá de matemática básica só para você recordar a base, já com o método MPP, que é totalmente diferente de tudo que tu já viu. Vai ter um módulo de matemática para o MP São Paulo completo. Vai ter um módulo de raciocínio lógico completo para o MP São Paulo. Você não vai precisar comprar dois cursos separadamente, estudando uma coisa só. Vai ter, se tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida do aluno. E ainda tem cinco bônus. O primeiro bônus é o seguinte, um CTP VUNESP. O que é isso? Um centro de treinamento de provas da VUNESP. A gente pega a prova na íntegra e resolve. Tem 236 questões comentadas. O segundo é o SEXI VUNESP. O que é o SEXI VUNESP? É um curso de exercícios. Qual é a diferença do CTP para o SEXI? O CTP é centro de treinamento de provas. A gente resolve a prova na íntegra. O SEXI, os exercícios são separados por assuntos. Então, 270. Só que já tem mais de 500 questões da VUNESP, tá legal? Para você. Além do nosso curso, esse curso completo, com tudo, com as questões da VUNESP, com tudo que a gente ensina, ele tem muito mais de mil questões resolvidas em vídeo por nós, tá? Bônus 3. 14 simulados focados na VUNESP com 170 questões de matemática e raciocínio lógico resolvidos uma a uma em vídeo. Bônus 4. Um curso de português com a professora Débora Kelmer. E o bônus 5. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você compra seis meses e leva um ano. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Isso mesmo. Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Cara, se tu somar tudo isso aqui, tu vai ver. Mas olha só. Se você comprar só esses dois cursos, o de matemática e o de raciocínio lógico seria o que você vai ver por aí, o seu investimento seria de R$ 600, R$ 654. Seu investimento seria só esses dois. Fora os bônus, fora tudo. R$ 654, né? R$ 454. R$ 654. E se você somar tudo, se você comprar tudo que tem nesse curso, o teu investimento seria de R$ 1.766. Mas, apesar da gente saber que vale cada centavo, porque a hora que tu passar, tu já recupera isso e vai. E tu vai conseguir ter a tua estabilidade para a vida inteira. Hoje, se você comprar hoje, o seu investimento é de apenas R$ 12, de R$ 30,72. Isso mesmo. R$ 30,72. Menos de R$ 1 por dia para você destravar, sair do rebanho e conseguir passar. Show de bola? Então, não perde tempo. Envie a mensagem aqui para o Júnior. 970-29-9443. Deixa eu confirmar aqui. Agora me deu branco o telefone do Júnior. Manda o WhatsApp para o Júnior. Deixa eu botar aqui. 970-29-9443. É o WhatsApp do Júnior com a mensagem. Quero MP São Paulo. Manda isso. Quero MP São Paulo. Ele vai te ajudar, beleza? E se você comprar a vista, tem mais um desconto. A vista 297. Tá? Ou 297. A vista. Tem mais de um desconto ainda. 297 a vista. Show de bola? Então, não perde tempo. Tá bom? Manda mensagem aqui. E eu estou te aguardando no grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso conteúdo que tem acesso ao passo a passo do método MPP. Tudo isso que eu te mostrei para gabaritar. Show de bola? Estamos juntos. Estou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com esse guia completo. Espero que você siga e se dê muito bem no concurso. Valeu? Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até.